Música Essa pandemia impactou em minha vida, em muitas coisas, tanto profissionalmente, quanto pessoalmente, né? Minha vida familiar. O que mais me faz falta hoje é a saudade da minha filha. O meu dia das mães, nossa, vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Minha filha vai estar longe, né? Então vai ser o meu primeiro dia das mães longe dela. E longe da minha mãe também, né? Porque eu também não vou estar com ela. É um momento que eu sempre estou, passo perto, né? Mas eu sei que é pelo bem delas. Então o nosso dia das mães vai ser virtual. Será um dia diferente, um dia das mães pra mim. Muito diferente. Oi, meu nome é Laís. Pra mim, pro meu esposo, não tá fácil, né? Eu ver aquele roxinho. E quando eu sinto mais falta dela, é um abraço dela. E mais eu sinto orgulho dela, é... Ela parece igual a uma princesa. Com saudade de casa e que futuramente ela vai entender. Um beijo, mamãe. Te amo. Gosto de conversar, perguntar como vai, dar um bom dia, dar um abraço. É, a gente ama a senhora, a mãe, a Cecília, ama a vovó Li. Um beijo pra vovó. Um beijo pra vovó Li. Um beijo, mamãe. Hoje a gente não pode abraçar ninguém. Isso é muito ruim. Agora aqui com o Luiz, eu recado que a gente quer passar pra senhora. É que a senhora se cuide, né? Como está cuidando dos outros. Pra em breve estarmos todos reunidos. A senhora possa vir dar um banho aqui no seu neto. Seu neto aqui, peso pesado. Posso vir fazer os desenhos e pinturas com a Cecília. Estamos todos aguardando esse momento. Se cuide. A gente te ama muito. Um beijo. Não coloquei ainda o Luiz no braço. E ainda não dei o banho dele, que eu gosto tanto. Beijo. Coração e te amo. Feliz dia das mães. Não abraçar as pessoas em momentos difíceis, que é o que mais tem me machucado. Mas tem feito eu pensar o quanto a vida é pequena diante das dificuldades. A pandemia vai passar e a gente vai poder se abraçar novamente. Como mãe, o que me traz ser incomum ao jeito Unimed de cuidar, acredito que é a essência mesmo do cuidar. O cuidar da família. E afinal, uma forma de cuidar é estar longe nesse momento. Para o bem de todos. E afinal, uma forma de cuidar é a nossa vida. E afinal, uma forma de cuidar é a nossa vida. Amém.